Oi gente, eu estou de volta. Hoje eu vou falar sobre mais animes. Vamos falar primeiro do Pokémon. Sabe aquele anime popular onde tem aqueles monstrinhos que a gente captura? É, essa série dá o que falar. E também uns jogos, hein? Ou esse lance de bichos com poderes elementais e às vezes usamos uma bola para capturar cada um deles. É, as batalhas são ótimas, hein? Entre uma combinação toda e as evoluções. Interessante, não é? Tem cada Pokémon que é tão bom quanto outros. E já que, falando em monstrinhos, vamos falar de mais um. É, Digimon. É, chega a ser remelhante, mas diferente, meu. Porque afinal, só porque ambos os nomes Pokémon e Digimon rimam com M-O-N no final. É, alguns começam a falar algumas coisas relacionadas entre uma igualdade ou diferença. Mas no caso do Digimon, é mais ou menos um lance de virtual. De, sei lá, seres feitos de dados. Vindo da internet. É, pois é, né? Essa franquia também é interessante, hein? Hum, é, eu sinto até falta de ver isso. Tô com uma saudade. Se tiver saudade, é, sei lá, você pode falar, se quiser. E agora vamos pra uma outra franquia. Beyblade. Sabe aquele lance de peões que giram, meu? Só que eles são mais metálicos. E contém algumas criaturas lá dentro quando despertam. É, isso aí depende do jogador. É que afinal, é, cada franquia tem o seu modelo de Beyblade. Uns são interessantes, outros mais resistentes. E até alguns que se despedaçam, mas não de um jeito que costumava ser. Isso aí define as, os tipos deles. É. Bom. Vendo que cada franquia, às vezes, tem temporadas diferentes, com personagens diferentes. É, Pokémon é uma exceção. Hã. Que afinal. Mesmo que, no caso do Digimon e Beyblade. No comecinho das temporadas permanece o mesmo protagonista, mas às vezes, altera. É, às vezes, no mundo dos animes, às vezes é difícil de entender alguns, como é que eles fazem. Porque afinal, eu vi cada desenho, eu vi cada diferença de personagens e alguns Digimon. E até Beyblades diferentes. Será que Pokémon não é o caso? Porque afinal, o mesmo protagonista permanece, enquanto os outros personagens novos aparecem. É. É, vai entender. É coisa do Japão. Mas, foi bom comentar. Afinal de contas, viu. Se gostaram disso, eu vou... Mande um comentário e se inscreva. A escolha é de vocês. Se não quiserem... Eu não vou impedir. Bom... Esse é o fim.